Fala galera, beleza? Hoje tô com o meu filhão Gustavo aqui na sanfona, né? O pessoal aí que me acompanha sempre me vê tocando guitarra aí e tal, né? Tem pessoas que nem sabem que eu gosto bastante da música sertaneja desde criança. E meu filho aqui também aprendendo, né, Gustavo aqui? Vamos fazer aquele modão pra galera? Vamos! Vamos lá! Você me pede na carta que eu desapareça Que eu nunca mais te procure pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade, atender seu pedido Mas esquecer é bobagem, é tempo perdido Ainda ontem chorei de saudade Relendo a carta, sentindo o perfume Mais que fazer com essa dor que me invade Mata esse amor ou me mata o ciúme Valeu galera! Valeu! É nóis! É nóis!